A gente trabalha muito com inteligência, então a gente pesquisa os passageiros que estão embarcando, estão desembarcando, pesquisa o histórico, pesquisa o voo. E como é que está de horário? Ah, eu devo estar pousando já, eu devo estar, daqui a pouco começa a passar. Então vamos lá. A nossa missão é fazer o fluxo de passageiros chegar da melhor forma possível, ser atendido da melhor forma possível e fazer o nosso trabalho de controle aduaneiro de proteção de fronteira. Então a gente faz a seleção de todos os passageiros, eles passam no aparelho de raio-x. Você traz ele para a vistoria direto, em caso que você tenha dúvida ou caso que você tenha razoável certeza de que é algo que não possa. Eles estão trazendo aquele aparelhinho de recriação para a criança e está uma febre, então é muito. Você já vê na imagem do raio-x, já sabe que é... Inclusive a própria passageira já foi separada por causa disso, já imaginava que seria isso. O que você pode trazer coisa pra mim? Você sabe disso? O meu coração é bom, mano. O cara não vai dizer que é bom? É bom, é esse mesmo. Onde você tem nos bolsos aqui? Tem nos bolsos? Bolsos? Não tem bolsos. Tem bolsos, sim. Não tem bolsos? Caceta, não tem? Não tem? O Val! Não! Para você, não tem? O que é isso? Dá uma olhadinha se ela tem alguma coisa, Lu. O que é isso? Eu falo, não tem bolsos. Ok, eu vou tocar em você. Não, ok. Vou tocar, fique tranquila. Estava... Simples. O que é isso aqui? É de esquerda. É? É caixa. Ah, pra botar onde? Na caixa. Na caixa? Se eu fosse publicado no Brasil, já tivesse licenciado. Não dá nem pra leiloar, pra doar, porque é de baixa qualidade, você não tem garantia de origem, de qualidade de material, de produto. Então é até um risco você doar isso e uma criança se machucar ou pegar uma intoxicação, alguma coisa. Então... Documento do menor. No passaporte dele, consta meu nome de solteira, porque eu ainda não renovei o passaporte dele, então por isso está assim. Só um momento, tá? Tudo bem. Com licença, doutor. É esse menor, acompanhado da mãe, porém o sobrenome da mãe está diferente, porque agora ela casou. E não tem nada, inclusive no sistema, os passaportes anteriores estão todos com nomes de solteira. E esse que ela fez fora, não aparece no sistema, né? Ela tem que comprovar, é... Certidão de casamento. Por algum documento aí, essa mudança de nome, pra gente ter certeza da filiação. Qualquer documento que comprove, ia apresentar numa unidade da Polícia Federal. Se não, não dá pra autorizar não. Ok, muito obrigada. O poder familiar, pela Constituição, ele é compartilhado entre pai e mãe. Então, uma saída do país de só um dos genitores com a criança, ela necessariamente depende da autorização do outro que não tá viajando. Senhora, infelizmente vai ter que trazer mesmo a documentação. Certidão de casamento, porque aqui não tem... Minha certidão de casamento está nos Estados Unidos. Pode mandar pelo consulado. Como é que eu vou mandar? E quem é que vai pagar a minha passagem pros Estados Unidos? Aí a senhora tem que ver lá na companhia. Não, eu não tenho que ver. Como assim? Senhora, a criança precisa da documentação correta pra poder sair. A criança está, o pai dele assinou isso aqui. A gente já mora nos Estados Unidos há 7 anos. Não tá com nome divergente. Olha aqui, olha aqui nessa folha daqui. Precisa do nome correto. Eu quero que você me explique, por favor. Já expliquei. Por que que eu consegui sair pra Europa? Qual a diferença? É porque Estados Unidos? Não. Como assim? A senhora saiu daqui pra Europa? Aqui, olha. Eu estive na Europa agora. Agora com o meu filho. Com essa mesma autorização. É, infelizmente eu não tenho como ajudar a senhora. Mas, mas... Eu preciso do documento. Mas eu quero que você só me explique. Eu já expliquei. Por que eu consegui sair? Não, você não tá me explicando. Com quem eu converso? Eu não tô entendendo. Eu posso chamar o delegado, se a senhora quiser aguardar. É, chama meu delegado, por favor. Mas ele tá no flagrante agora e vai demorar um pouco, tá? Pode chamar. Não, pode demorar o quanto for. Se a senhora quiser... Minha aviança vai sair em 9 horas. Eu tenho que resolver isso. Ah, entendo. Tá bom. A senhora pode sentar. Pode chamar, por favor. Tá bom. Tá, chama ela. Tá bom. Só pra gente confirmar e pede pra criança entrar também. Entrar também, né? Tá. Posso falar? Posso falar? Posso falar ali? Você tá. Olá, Simone. Tô ciente do problema com a sua documentação. Tá incorreto, porque houve uma alteração no seu nome e, a rigor, a gente não pode ter um documento aqui retido que não confere. Mas como existem outras coincidências aqui, como o nome do pai, a criança tá está estável aqui juntamente com a senhora, tudo, eu vou autorizar excepcionalmente, tá? Só apresentar esse documento lá no controle que eles vão liberar. Tudo bem. Tá bom? Tudo bem. Obrigada. Boa viagem. O controle de saída de crianças e adolescentes do país tem dois focos principais. O tráfico de pessoas ou uma briga familiar, que é muito comum. Eu acho certo. Eu acho justo. Por favor, façam isso. Porque imagina se eu tenho um problema com um marido que quer levar meu filho e eu não autorizei, ou eu levar. Mas assim, que bom que deu certo. Por favor. Por favor, organisedizei os oriented. Expliquei-se. Por favor.